Eu keepei no poder e tava querendo acertar uma bolacinha! O que o sê quer cho? Mam tops!! É que cêsono Chaves Dai só! Ele me bateu com vassoura, mamãe! Imagine só! Por culpa dele eu também acertei o senhor barriga e... Ou... Mas o que a faz pensar que eu fui eu que bati no quê?! Ora essa, por que eu o peguei com a mão na mata? Que mãos, hein? Que massa! E ainda pergunta! Por que que o senhor tentaria se encontrasse com a vassoura na mão? Tudo estava se preparando para voar! Quico, o que é Chaves? Essa é sua mamãe Você vai ver Chaves? Eu vou contar pra minha mãe que tá comparando ela com velhas veias Quico, mas sou eu, a sua mãe Eu fui ao salão de beleza Ele estava fechado, não é mesmo? Quanto custa uma foto? 40 mil Mas como 40 mil? Bom, 40 mil se a foto sair muito bonita Se a foto sair mais ou menos, eu lhe cobro 30 Se a foto sair feia, só lhe cobro 20 Se sair horrorosa, eu lhe cobro 10 Agora, se ela sair Kiko, não lhe cobro nenhum centavo O que quer dizer? E tem mais, se me deixar fotografar a senhora, ainda lhe dou 10 mil de volta E comportei bem na escola e ganhei uma estrelinha de menino bom E por causa disso, você vai ganhar um prêmio Eu também ganhei uma estrelinha de bom menino Ah, sim, sim, tá bem, tá bem Ai, tesouro Você tem um encanto Mas eu não tenho dinheiro pra... Você ganhou o quê? Estrelinha de bom menino E onde está? Eu vendi pro Kiko É mesmo? Nossa, tesouro, por causa disso, você vai ganhar um prêmio Fala, galera Passando aqui pra avisar que eu criei um canal secundário E nele eu vou estar mostrando minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo Lá no meu canal secundário, você vai encontrar vídeos assim Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista E falar o que as pessoas fazem ou não fazem Cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Tá, merda O Paulo Muzi realmente mandou essa Por o Capitão Pátria e falou Eu sou melhor Eu sou melhor Também a gente vai ver a maravilha do que é o marketing Porque o marketing, você sabe, né? Marketing é arte de fazer você comprar o que você não precisa Com dinheiro que você não tem E que a princípio você nem queria Viva o marketing, né? E digo mais Se você comentar a hashtag linguiça Nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário Eu vou Eu vou Selecionar três comentários aleatórios Pra aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá Olha só, que isso As três melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá Olha só Quem sabe a sua linguiça não aparece também, né? Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça Recado dado É isso, irmão Seu Madruga Minha mãe mandou dizer que é pro senhor tirar logo a sua roupa do varal Ah, é? E quem é a senhora, a sua mãe, pra vir dar ordens a mim? É que vai chegar o professor Girafales E ela diz que dá má impressão a roupa estendida do varal Pois diga a sua mamãezinha que dá pior impressão a sua cara velha de múmia Eu não entendo como o professor Girafales aceita na escola certas criaturas Se é pelo Kiko, ele deveria estar numa escola pra retardados mentais O quê? Não, 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 é brincadeira É brincadeira O Kiko? Eu sei que o Kiko não tem o que fazer numa escola de retardados mentais Mas é claro que não O reprovo? Estrelinha de bom menino E onde está? Eu vendi pro Kiko Afinal, você ganhou com seu esforço É, isso é Ainda mais sabendo que era da Elizabeth E era de quem? Da Elizabeth É a menina mais aplicada da classe O Kiko me disse que me dava duas pratas Pra eu pegar a estrelinha que a Elizabeth ganhou, sabe? E você roubou a estrelinha da Elizabeth? Não, eu comprei por uma prata E como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata Você tem time comercial, né? Sim Desculpe, mas não me acostumei a ter como vizinho um espantalho Mas eu já me acostumei Com o quê? Digo, digo, digo A gente se acostuma com tu? A senhora também Não, senhor Eu nunca me acostumarei com porcaria Ora, mas então não se olha no espelho Minha mãe mandou dizer que é pro senhor tirar logo a sua roupa do varal Agora só falta o senhor recolher essa calça aí Calças que pretendo deixar e... O que o Kiko disse? O que ouviu? E se quer mesmo tirar as minhas calças, tire a senhora mesmo E eu lá sou sua criada? E eu sou seu escravo, é? Não, não é Mas essa calça aí é sua Ou você tira imediatamente dessa corda Ou vai ver quem é Dona Florinda Pois nem vou tirá-la dessa corda E nem me interessa saber quem é essa velha coroça Vamos chegar atrasado assim Anda, vamos Sim, vamos Que coisas tão lindas Deus colocou em nossa família Olha, essa menina que passou É parente sua? Sim, é minha sobrinha Popes Dizem que parece muito comigo Sim Bom, mas o importante é que tem saúde Quero que pegue essa vassoura Mas não é dele, é da porteira da nossa vila Estou falando com a mula, não com seus carrapatos E eu sou a chave Isso é pra você não se meter no... Como disse Deixa pra lá e pegue essa vassoura Escute aqui, escute aqui direito Se a senhora pensa que eu vou... Pegar a vassoura do chão Porque sabemos que tem toda a razão Quem o senhor se refere quando diz aquela velha? A minha viola A minha viola Que é uma viola muito velha Claro É que todas as coisas se parecem com seus donos Pô, Prósito Essa vassoura é sua, não é? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo Bom, na verdade a vassoura é um pouco mais magrinha Chaves Não sabe que essas comparações são ofensivas Mas as vassouras não entendo Por causa disso você vai ganhar um prêmio E você roubou a estrelinha da Elisabeth? Não Eu comprei por uma prata E como o Kiko me deu duas pratas Eu ganhei uma prata Você tem tino comercial, né? Sim Tesouro Você se prestou a isso? O que ganhou com tudo isso? Uma graninha Só não te bato porque não tenho razões patológicas Pedagógicas Por aí Claro Que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula Mula Eu disse nula com N de Nécio Eu entendi mula com M de Mestre Eu vou arrumar isso antes que o galo cante Lindo dia Falou comigo? Sim, senhor Me desculpe, mas esse balde aí é meu Mas se parece muito com um dos meus Ah é? Porque o seu tem a boca em cima e é fechado por baixo? Chamando todos os cornos O que foi que disse? Digo, digo Esse balde é meu Pois então me pronta É gostosa Também quer pronta? Quero Professores de Natal Dona Mula Dona Florinda Vim lhe trazer esta mula de flores Pelo que eu vejo, o senhor está obcecado pela palavra mula É por causa do seu Madruga Era de se supor Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso Bom, é que o professor disse nula com N de nenê E eu entendi mula com M de mamãe De mamãe de Kiko Não, não, quero dizer Dona Florinda está certa Não vai me desculpar, mas esse balde é meu, senhor Não, 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 não Não afirme com tanta certeza, senhor Lembre-se que as pessoas inteligentes sempre duvidam das coisas Somente os idiotas têm sempre certeza do que dizem Tem certeza? Completamente Desculpa, professor Explico, eu explico, professor Não se irrite Olha que... A sua mãe está em casa Não, professor Ela foi ao salão de beleza e não vai voltar até que a deixem bem bonita Quer dizer, ela não vai voltar nunca Não, 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 eu estou prestei em você Se alguém por aqui teve culpa foi você porque eu não fiz hipoprófito não, senhor Eu estava andando com a... Deixe-me, não forte mais Deixe-me, meu... Deixe-me Eu não ia derrubar uma velha acabada dessa Você disse velha acabada? Ai, me escapuliu, me perdoa Não Não! Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Você fica todo torto e com o pescoço duro. É verdade. E fica com uma cara feia, feia. Parece a dona Florinda. Bozinha. Pois eu posso ser feia, mas não peso meia tonelada. Mas o enhonho resolve-se fazer um regime. O que foi, Chavinho? Está chorando? Não! Estou lavando os olhos de dentro para fora. O que foi? Está chorando? Não! Estou segurando a parede. Eu estou estudando porque tenho que fazer um trabalho para a escola. Os animais que comem carne se chamam carnívoros. Os animais que comem insetos, insetívoros. Os que comem doces se chamam docivos. Chaves, você sabe como se chamam os animais que comem de tudo? Os ricos. Pois isso não me interessa. Porque eu vou levar para o dono da venda essas garrafas vazias. Ele vai me dar 50 cruzeiros por cada garrafa. E eu vou ter mais dinheiro que você. Pois isso é que eu quero ter. Porque o dono da venda não aceita garrafas rasgadas. Não se diz rasgadas. Quebradas. E além disso, não tem nenhuma garrafa quebrada ali. O que você me diz dessa aqui? Não está quebrada. Chaves, quem te deu permissão de pegar o meu triciclo? É que ele está valendo... Nada! Se você tem vontade de brigar com o meu triciclo, o que custa me pedir emprestado? Você me empresta. Como é que se diz? Por favor, isso mesmo. Não te presta. O que você tem que ir até a venda para comprar um pirulito e não vou te dar ar. Ah, duvido. Com que dinheiro você vai comprar um pirulito? Com que dinheiro? O que você faria se encontrasse um dinheiro que você mesmo perdeu? Ah, pois eu comprava um pirulito. É isso que eu vou fazer. Eu achei um dinheiro que você mesmo perdeu. É, tá vendo? É assim mesmo que eu faria. O que você? Ah, não é certo você agora. Quer ver? Vai ver que comigo é esse... Tá perdido? Sim. Pois vai comprar. Tá vendo só? Fica escutando que eu vou te dizer uma coisinha. Quem come e não reparte nada, fica com a barriga inchada. Além disso, o seu Madruga já me disse como arranjar muito dinheiro para comprar quanto sanduíche eu quiser. E sabe como? Como? É meu assunto. Como é presunto? Ótimo. Então assim não vale? Ah sim, que desconfiado. Quando foi que eu fiquei devendo sem pagar? Quando? Então você não se lembra que eu te vendi um mapa para procurar um tesouro, vendi por 50 cruzeiros, você nunca me pagou nada. Mas eu não encontrei o tesouro. Mas você procurou? Sim. Pois então, eu vendi para você um mapa que servia para procurar tesouros, não para encontrá-los. Do que vocês estão brincando, hein? De ver quem era o primeiro tonto que perguntava. Cadê-se? Você acha que poderíamos remediar a situação com isso? Cinco mil cruzeiros? Diga, batata. Deixar o mais, Fico. Veja, aqui tem um endereço de um psiquiatra muito bom. Fala com a tua mãe que levaram até lá. Vou te dar outra oportunidade. Tá servido? Sim. Pois vai comprar. É, porque nós ganhamos as três moedas do Kiko. A gente podia ter perdido. Olha o coitado. Kiko, você quer? Sim. Comprar. Olha, Chaves, por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro que caminha pelo chão e que tem oito patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga. Ela perguntou onde era o animalzinho. A formiga que te bate na barriga. Volta lá e pergunta para ela. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, beija a flor. Que te acerta o cheirador. Oi, Chiquinha. Veja o que eu encontrei na rua. Puxa, é um cachorro? Não, é um hipopótamo. Puxa, mas parece um cachorro. Já cheguei, tesouro. Oi, mamãe. O que esse animal está fazendo aqui? Ele estava contando que encontrou um cachorro. Segura o copão. Falta a mão, você segura. Dança, 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 dança. Não, Chaves, não, Chaves. Eu ensinei o que você deve perguntar para a Chiquinha. Ah, vou perguntar isso para ela. É isso aí. Chiquinha. Eu? Mas escuta. Espera só um pouquinho. Ah, Chaves. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Mas que droga. Outra vez. O que foi, papai? Estamos sem luz de novo. Me dá dinheiro para comprar um pirulito. Dinheiro, dinheiro. Só sabe falar em dinheiro. Deixe-me ver. Já voltou. Quem? A luz. Papai? Não seria melhor o senhor ver se o ferro está quente, como todo mundo faz? Chiquinha. Não sei porquê, mas tem a sensação de que acabou de ensinar que eu sou meio burro. Não, papai. O senhor não faz as coisas pela metade. Não, Chaves. Essa é a pergunta que você tem que fazer para Chiquinha. Ana, Chiquinha. O que foi, Chaves? Você por acaso sabe qual é o passarinho que tira a flor do mel? Pois o próprio nome está dizendo, Chaves. É Papa Mel. Oh, eu disse outro animal que também come mel. E qual é? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos. Não tem jeito de ficar solteiro? Claro que sim. Se uma mulher quer se casar com você, caia fora. Não acho que alguma mulher vai querer casar com você. Com você sim, Chaves. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você. Ah, porque sempre eu é que tenho que ficar na pior. Chaves. Porque você é muito tonta. Agora pergunta para ela. Qual é? A esposa do ganso. Ora, a gança. Ah, que te bate na pança. Não, Chaves. Pergunta isso para Chiquinha. Então eu pergunto se a esposa do ganso é a gança. Olha, Chiquinha. Você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? A que te bate na barriga? Olha, Chavinha. E se a gente brincasse de ir à festa? Como se brinca disso? Faz de conta que vamos a uma festa. E que eu estou com um vestido novo. E que na festa tinha muita comida. Tinha muita gente. Muita comida. Muita comida. Para, 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 para. A única coisa que sabe pensar é em comida. Não é verdade. Também penso em comer a comida. E você estava pensando no quê? Que eu ia para a festa e que estava muito bonita. Então cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Vai tirar essa foto ou não vai? Sim, eu vou tirar. Então anda logo. Chico, você tem cara de menina. E de menina feia. Ainda bem que eu moro no Rio de Janeiro. Não precisa... Não precisa sentir isso. E você, quem que era seu melhor amigo na vila, Chico? Quem? Quem que você prefere? O Chaves ou a Chiquinha? Ei, eu prefiro... Para jogar? É Chaves? É, para dar outra coisa para a Chiquinha. Certo. Não, nada. Você não viu Dona Florinda? Sim. Muitas vezes. É uma senhora que está sempre com o Bob na cabeça Esse que tem cara de vela de... O quê? Eu não vou te emprestar meu livro de animais Que tem fotografias e desenhos de animais Os animais sabem desenhar? Não é por nada, não. Mas que besta você é. Você não vai com a minha cara? Eu não gosto que me chamem de tonto. Eu não disse tom. Eu disse besta. Por isso, Cê? Você acha que eu sou meio besta? Não, meio besta, não. Completo. Não foi porque meu pai já conseguiu trabalho. O seu pai? Sim. Bom, não é uma coisa que se diga Que beleza, que trabalho. Mas não. Não é preciso esclarecer. Ninguém esperava que o chamassem Para ser diretor de uma companhia financeira. Bom, mas eu espero que algum dia Meu pai chegue a fazer alguma coisa importante Como, por exemplo, Pendurar roupas no varão da vila. Para ser um completo. Por isso, espera, espera. Se você acha que eu sou uma perfeita besta... Não, não, não exagere. Neste mundo não há ninguém perfeito. Certamente. Mas o Kiko é quase perfeito. Ouviu, exatamente. Um instantinho, as xícaras estarão lindinhas. Está bem. Tinha que ser o Chaves de novo. Pois sim, querendo. É, vê se vai brincar para lá, hã? Sim. Outro, hã? Vai, vai, vai brincar para lá. Olha, ainda sobrou este aqui. Por que não quebra também? Vou ver se eu consigo. É melhor dar uma espiada na cara. Sim. Vê alguma coisa? Sim. O que? Uma janela. Sabe, eu tenho um aparelho que serve para tirar vidros. Ah, é? Sim. Deixa eu ver. Isso serve para tirar vidros de uma janela? Sim. É. Para trás, para trás. Uma coceira que nas costas não alcança. Era o que faltava. Tinha que ser o Chaves de novo. O homem invisível estava torcendo o braço assim, mas eu cheguei a tempo e só veio a sua vida. E ainda por cima lhe devo a vida. Sim. Vinte centavos. Vinte centavos. Mas eu lhe dou o troco. Muito bom dia. É, o senhor. Colocou foi o Chaves, não é? Bem, eu não sei. Boa tarde, senhor Barriga. Boa tarde. Vamos ver o quanto. O que está fazendo aqui esse animal? Venho cobrar o aluguel. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. O que você está fazendo, Pops? Eu estou fazendo uma amarelinha para pular. Ah, e assim tão pequenininha? Sim, porque é para ser a fina pular. Mas pode servir para você também, né? Claro. O que será que ela quis de ser? Ai, mas olha só que bonequinha mais linda. Ah! Ah! Você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Mas eu vou acabar comendo você. Por que nós todos? Por que estamos esperando que comece a aula? Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que ainda não está na hora da aula? É para que não percam o tempo com bobagem. Vamos, a seus lugares. Rápido! Bom dia, Pops. Bom dia, Pops. Ah, tá, tá. Não precisa cumprimentar cada aluno. Pegue o livro e comece a estudar. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Ah, tá! Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Bom dia, querido professor. Bom dia, Pops. Ele trouxe uma maçã. Obrigado. Cheguei. Já vi, Godinez. Ele trouxe uma maçã. Muito obrigado. O senhor vai me dar uma nota boa? Bom, isso vai depender de quanto você estudou. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso, 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 isso. Agora me digam, o que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pôs o outro, né? Senão ele caía. Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Silêncio! Não passa fome como professor linguiça. Tá, 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 tá! Se me escapa em mim. Chega! Pegue os seus livros e comece a estudar. E você, Godinez, não vinha me dizer que ainda não é hora? É que eu não respondo por mim. Mas eu não ia dizer nada. Ainda bem. Mas ainda não é hora. Bom dia, querido professor. Bom dia, Paty. E trouxe uma maçã. Obrigado, né? Bom dia, querido professor. Bom dia, Chiquinha. Trouxe uma maçã. Bom dia, querido professor. Bom dia, eu... Fala porra de barulhão, moleque. Chaves! Um presente, professor. Você está tentando colar do Kiko? Não, não estou tentando colar dele, não. Então, por que você está tentando ler o que ele está escrevendo? Para saber o que é que eu não devo escrever. Pegue o livro e comece a estudar. Por que? Se ainda não é hora de começar a aula? Tá bom, mas não se rir. Então não me deixe quitado. Kiko. Que foi? Olha, por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por que? Já chegou a hora do recreio. Vamos correr. Bora, Chaves. Não se preocupe. Você fez muito bem em comer essa maçã, Chaves. Mas era para o senhor. Não importa. Mas eram duas. Está no mesmo, Chaves. E se tivesse sido três? Também. Obrigada. Onde vocês querem responder as perguntas? Você quer responder? Disse algo de errado? Não, digamos que não tenha sido extinguido por ser muito estudiosa. Pois eu quero lhe demonstrar que o senhor está enganado. Estupendo. Vamos ver. Você sabe o que estudam as ciências naturais? Não. Você disse que queria me demonstrar que eu estava enganado. Sim. Pois que iria responder corretamente. O senhor viu como o senhor estava enganado? O que se deve fazer quando um menino engole uma moeda? Fale você, Chaves. O que se deve fazer é esperar. Esperar o quê? Se ele engoliu, né? Vamos ver um outro caso. O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque o que os olhos não veem o coração não sente. Bota na cabeça que estilo mal é barra. E aí, Martin? Eu vou avisar uma coisa. A mim ninguém pode comprar. E ainda mais com uma maçã. Com uma melancia sim, não é? Vê o que eu tenho, hein? O que é? Pegue a sua melancia e saia da sala. Ah, não. O professor é que eu... E rapidinho. Pegue a sua melancia e vá para o pátio e não volte até que a tenha comido toda. Isso é um castigo? Sim. Então o castigo é a mim. Depois, outro tábrio de um óleo. Eu não vejo a relação disso com a higiene. É, ao contrário. Com isso se faz um porquinho. Pois ele está falando de lavar a roupa. O que eu sei é que com isso se faz um porquinho. Pois eu não entendo. Como assim se faz um porquinho? Me explica. Sim. Aí me dá o giz. Nossa, como ficar longe da praia. Bem, alguma vez você já tomou banho do sol? Não, eu tomo banho com água. Estou avisando pela última vez que não vou permitir nenhum escândalo mais. E desta vez, desta vez, falo sério. Mas outras vezes era brincadeira. Chiquinha, vá pedir desculpa? Mas é que... Peça desculpa. Mas eu... Desculpa. Mas eu... Desculpa, desculpa. Por que você não conta pra sua mãe? Você cala a boca. E você também. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é preciso ter muito cuidado quando se expõe a pele aos raios de sol, à luz solar. O que você diz, papis? O que eu digo é que a luz elétrica é bem mais útil. Por quê? Porque a luz do sol ilumina só quando é dia. Ou seja, quando não faz falta. A luz elétrica ilumina só de noite. Quando tá tudo escuro. Espere. Seu Madruga, permita-me lembrar que aqui, o professor sou eu. Ah, não se preocupa. Eu já conheci outros piores. Malventa, 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 malventa. Kiko, por acaso você não viu a Chiquinha? Ah, sim, muitas vezes. É uma baixinha, assim, sardenta, sardenta e bambu. Sim, eu já conheço, eu já conheço. Eu perguntei se você não sabe onde ela está. Ah, está aí. Onde? Está aí o problema. Eu não sei onde ela foi. Seu Madruga, Seu Madruga, que bom ver o senhor. O senhor sabe que eu não sou de fofoca. Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Professor Girafales, na sua idade brincando de amarelinha? Nem estou brincando de amarelinha. Nem tenho tanta idade como certa pessoa. Se está se referindo a mim, já lhe disse que apenas acabo de passar pelos 40. Do segundo tempo. Olha aqui, professor. Se eu fosse Dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse Dona Florinda, eu tomaria esse café. E o problema, eu não sei onde ela foi. E também não sabe onde está o chave. Esse com certeza está no barril dele. Jovens, a bruxa do 71 quer falar de você. Vem cá. Qual bruxa do 71? De ouro, ué. Pois eu não sou nenhuma bruxa do 71. Ai, por que? Mudaram o nome da sua casa, sua casa? A Dona Florinda e o professor Girafales tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. O mesmo que o senhor e eu. Terminamos tudo. Ah, e quando começamos? Ah, não, assim, sim. Ah, Chaves, aí vem a bruxa do 71. Quem você chamou de bruxa? Chaves, está vendo alguma outra? Olha, essa agora é você. Agora eu digo, nego. Tudo pra ele, explica. Não, senhor. Agora o senhor vai me explicar quando vai me pagar os meses de aluguel que me deve. Um momento. Não mude de assunto, senhor barriga. Eu estou pedindo que... Não, senhor. Vamos resolver isso mesmo que eu tenha que acabar com o senhor. Mamãe! Não seja tonto, Kiko. Ele falou em sentido figurado. Explica pra ele. Não. O senhor sabe que isso é uma conversa de homem para homem. Está bem. Cadê o outro? Olha, Chaves! É verdade que quase todas as canções velhas eram bonitas. Devia ver que bonito era tocar uma serenata. E como as donzelas suspiravam de paixão. Ai, que tempos aqueles. O que houve, Chaves? Por que está sozinho? Não estou sozinho. Estou com o seu Madruga. Estávamos conversando muito à vontade até que chegou a peste. Viu só o que acontece porque não toma banho? Você está ficando maluco, Chaves? É claro que não. Ah, então o que está fazendo? Ora, eu estou procurando o homem invisível. Ah, bom, o homem invisível? Sim, não se lembra que no outro dia nós vimos na televisão um programa do Chapolin que tinha um homem que se tornava invisível? Ah, sim, já me lembrei. Pois é, ele anda por aqui. E como é que sabe que ele anda por aqui? Porque eu não vejo ele. Já chega, tá? Vim buscar o dinheiro do aluguel. Já estamos no dia primeiro. Já estamos no dia seis. Ah, então ainda faltam 24 dias. Sim, para completar o mês seguinte e os 14 anteriores. O senhor está contando também esse, senhor Barriga? Olha, seu Madruga, eu já cansei de vir cobrar o aluguel. Pois não venha e descanse. Eu não fui. Cala essa boca. Tem algo cheirando mal. É o que dá não tomar banho. Me ajuda a achar ele. Chaves, agarrei uma coisa. É o seu Madruga, tonto. Eu sei que o seu Madruga é tonto. Sabe que queremos convidá-lo muito cordialmente? Aqui vem a festa da amizade esta... Ah, já entendi. Quer dizer que quer me convidar como no ano passado. E como no ano passado eu lhe perdoei dois meses de aluguel... Senhor Barriga, está completamente enganado. Se acha que eu o convido para a festa só para que me perdoe, dois meses de aluguel. Sim, senhor. Desculpe. Este ano eu me conformo com apenas um sabor. Você viu o que você me deu, Chaves? Minha loção francesa, poupalhão. O que é isso? Ah, é isso que meu pai usa para não cheirar como o gambá. O que foi que você disse, menino? Eu não uso para não cheirar mal. É para cheirar melhor. Pois fica sabendo que para mim é melhor que o seu... Peraí, quem você disse que estavam procurando? O homem invisível. Por acaso não viu ele por aí? Sim, sim. Acabo de acompanhá-lo para tirar a fotografia que vai usar no passaporte. O senhor sabe como é que o homem invisível se torna invisível? Com uma fórmula que eu inventei. Ih, qual é a fórmula para se ficar invisível, hein? No caso do São Madruga é fácil. É só emagrecer dois quilos e pronto. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Só não vou te bater, Chaves, porque hoje é Natal. E no Natal não se bate? Não, não. Claro que não, Chaves. Esta noite é de amor. Nesta noite deve-se perdoar as ofensas. Isso. Perdoar as provocações. Claro. Perdoar os aluguéis atrasados. Não, não, não. Deve-se perdoar tudo, tudo. Feliz barriga, senhor Natal. Seu Madruga, ensina pra nós a fórmula para se ficar invisível? Sim. Sim. Prestem muita atenção. Tchau. Agora, por que o Kiko não fica invisível? Bom, é porque ele tomou só um pouquinho. Não, chega Kiko, senão você vai tomar tudo. É uma barriga triste, seu história. O quê? É uma história triste, seu barriga. Não quer entrar pra tomar alguma coisa? Um refresco? Enquanto eu explico. Também. Eu aceito uma bebida. Bom, bebida eu não tenho. Bom, então refresco. Não, também não. Sabe, só falei por burocracia. Não quer um cafezinho de ontem? Não. Que bom, porque também já acabou. Invisível. Kiko está invisível. Kiko, não é verdade que você está invisível? Sim, claro. Não é uma coisa assim que se diga que bárbaro como está invisível o Kiko. Mas estou. Escuta aqui, Chaves. Por que você disse que o Kiko está invisível? Pois não está vendo o que não está vendo. Eu estou vendo o Kiko. Como pode ver se... Ah, demora tão pouquinho. Ah, vocês estão fazendo eu perder tempo. Eu tenho que cobrar o aluguel de seu madrugas. Que ficou invisível. Ficou leiteiro. Chegou dançando. Estou cantando. É leite. Não me diga que agora eu sou de de leite. Sim, digo que sim. Só que temporariamente. Não é até que volte o outro que está viajando. Mas enquanto está de férias, eu substituo. Sim, você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim tem que trabalhar. Para que diabos o Chaves quer o ferro de passar? Já tenho mais de 20 minhocas amassadas. Quer dizer que você está amassando minhocas com ferro? Sim. Você sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinha. Como ficam? Como minhocas amassadas. Ah, você viu que grande descoberto o Chaves fez, Chiquinha? Você sabe como ficam as minhocas quando amassam elas? Parecidas com o senhor. Chiquinha! Oi, seu madruga. Não bato na menina só por consideração ao senhor. Muito obrigado. Obrigado. Porque o senhor é um homem de bom coração. Bom, a senhora também tem um bom coração. Porque o senhor é inteligente. Ah, a senhora também é inteligente. O senhor é simpático. A senhora também é simpática. O senhor é bonito. A senhora também é simpática. O que eu estou dizendo é que todos nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitem. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, anciãs. Quem é uma anciã? Sem falar da senhora? As crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque... Não, 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 não se preocupe, seu madruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. E eu vou lhe dizer uma coisa, seu madruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licencinha. Dá licença, Chavinho, dá licença. Nunca é tarde para estudar, não é? Você não ia varrer o pátio? Sim. Ou então vara antes que eu pegue a vassoura e te arrebente na cabeça. E depois do que vai voar? Olha, menina, se eu fosse a sua mãe... Eu não seria seu pátio. Nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitam. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde. Que são, para falar a verdade, anciãs. Quem é uma anciã? Sem falar da senhora? Sim. Conta a história de anciãs, querido professor. Vou fazer uma confissão. Fique sabendo que para meu último bolo de aniversário, eu comprei apenas 40 velhinhas. O dinheiro não deu para comprar o resto? Parece a dona... Quem é bruxão? Além da senhora? Quê? Não, eu acho que a dona Clotilde não é bruxa, não. Ah, que bom. Está ouvindo isso, Chiquinha? Digo que é uma bruxa. Não é. É sim. Não, 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 não. Não deixe, Chaves, pode deixar. Há pessoas com as quais não vale a pena discutir. Sim. Claro, porque se fosse bruxa já teria feito uma mágica para se transformar em uma mulher jovem. Olá, seu Madruga. Que milagre. Puxa vida, digo o mesmo, dona Clotilde. Há tempo que não havia. Bom, é que fiquei fora da cidade uns dias. Enfim, é que fui ver uns parentes mais velhos que eu tenho. E não tem medo de múmia? Para, antes que eu pegue a vassoura e te arrebente na cabeça. E depois, no que vai voar? Olha, menina, se eu fosse a sua mãe... Eu não seria seu pai. O que o senhor disse? Vê, não me diga que essas crianças estão amolando a senhora outra vez. Eu digo sim, seu Madruga. Digo sim. Eu faço um só dia. Sem que a sua preciosa filha deixe de me chamar de bruxa. Quem acredita que ainda não consegui convencê-la? Adivinha? Uma boneca que anda sozinha. Não. O quê? Um livro. Um livro? É um livro que com certeza você vai gostar muito, minha filha. No pátio tem muita terra e vai acabar sujando esse papel, hein? Pois é, filha, esse é um livro muito interessante. Olha, tem muitos desenhos, muitas fotografias de muitos animais, minha filha. Eu tive um livro idêntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? Tudo bem, Chá? Tudo bem? Eu vou falar das matérias que ocupam um lugar primordial atualmente, o ensino médio e superior. É a aritmética. Por exemplo, a engenharia. Já, 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 mas que coisa. Silêncio. Diga para esse pirralho não ficar me olhando com cara de boba. Algum problema, Chávez? É que eu nunca tinha visto um menino tão velho. E se parece com o senhor uma droga, hein? Eu sou bobo. Até nem se se parece. O quê? Não, Chávez, é que eu surpreendi o pessoal falando de mim. E quando eu fui perguntar o que estavam falando, começaram a disfarçar, como se não tivessem coragem de dizer a verdade. Que verdade? Que tenho muito pouco tempo de vida, Chávez. Bom, mas isso acontece com todos os velhinhos. Se eu sou velho, você é um morto de fome. Mas a fome se mata comendo. Eu tive idêntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? Recolha esse papel e vá jogar no lixo. Por que não fui eu que joguei? Porque eu te ordeno. Como eu ordeno se eu não sou vaca? Por quê? É bom. Pois é, filha, esse é um livro muito interessante. Olha, por exemplo, você sabe como vivem os animais? Jogando papéis no pátio. Pois é, Chávez. Como eu estava dizendo, eu fui campeão de boliche quando era moço. E ainda se lembra? Diga, Chávez, quantos anos acha que tem? 50. Exato. Se pensar bem, 50 não é muito. O que acontece é que... Escolheu. Por que você sabia que eu tinha exatamente 50 anos? Porque o padeirão da esquina tem 25 e é meio burro. Isso que pra vocês é motivo de filiado, deveria ser motivo de admiração. O fato de um homem como o Seu Madruga vir estudar numa idade na qual muitos já se aposentaram. Questão de ordem. Eu não sou nenhum ancião, professor. Não, o que é isso? Por quê? Calma, quieto. Seu Madruga não é nenhum ancião. E o que que falta? Agora já se lembrou que o cachorro tinha espuma na boca? Sim, mas é que eu estava escovando os seus dentes. Você estava escovando os dentes de um cachorro? Ei, Chiquinha. O que aconteceu? Aquele dia que sumiu a minha escova de dente. Eu sei que parece. Não me diga que essa é a roupa que o tio Jacinto deixou de herança. É, é isso. Ficou um pouquinho grande, não é? Um pouquinho? É. Parece que a roupa está enfiada em um cabo de vassoura. O que que houve? Pazinha, pazinha. Mamãe, ele quer me bater com a vassoura. Que beleza, não? Que beleza. Vamos, tesouro. Não se jude a essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Desculpe, eu confundi o senhor com a vassoura. Gentalha, gentalha. O seu Madruga está muito longe de ser um ancião. É apenas um homem maduro. Mas se passar um pouquinho a mais de maduro, ele aproveita. Nossa. Parece a dona. Você sabe o que você vai ser quando tiver a minha idade? Sim, um velhinho. O que é isso que você está rindo? O que é isso que você está rindo? O sorriso do retrato do seu Madruga é que você fez. Chico, o retrato do quem? Do senhor. Vamos Chaves Presidente Presente Isso Vamos, vá até a lousa Apague Apago também o Nhonho Olha ele, olha ele Tá, chega, chega Chaves, apague o Nhonho também Digo, o círculo Olha ele, olha ele Calma, Nhonho, calma Puxa vida, será que você não aguenta uma brincadeira Apago o Seu Madruga também Tá isso aqui Nada disso, mamãe Agora o que que foi Mamãe, o Seu Madruga me bateu Vamos Chaves Não se junte com essa Eu vi essa luta aqui Acontece que eu estava devendo um dinheirão E eu tinha que pagar essa dívida Porque se não pagasse eu iria pra cadeia Então eu vi o senhor E seu talento Mas veja bem, é porque eu vou avisar uma coisa O senhor tá muito enganado É que eu perdi essa luta Isso mesmo Eu vi bem o senhor E apontei no outro Apesar do que seu taí Que não tem cheio Seu Madruga Não, obrigado, eu já tenho Não, não é isso O senhor não vai ajudar a Cruz Vermelha? E quem é que vai me ajudar? A Cruz Vermelha Não recebeu ajuda quando teve o acidente? Que acidente? Eu nunca tive acidente Então o senhor já nasceu com essa cara? Tá dentro Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha O que? Um ferido Chapéus, sapatos Ou roupas usadas Rápis velhos E este é um maravilhoso emprego Que conseguiu vender coisas velhas Minha senhora Em primeiro lugar Não existe um mau trabalho O mau é ter que trabalhar Em segundo lugar Não vendam coisas velhas Sou um agente especializado em Compra e venda de artigos para o lar E em terceiro lugar Não é da sua conta No colo do seu chefe Carriva! Bernardina, grudiária! É que acontece que o dia inteiro Eles ficam jogando futebol E isso é acontecer Se eles quebrarem o vidro da nossa casa Me diga Escuta, Chiquinho É melhor que passem um dia Praticando algum esporte E que não se tornem vadios Ou vagabundos Como tantos e tantos Que agora são apenas um pesado pardo Para a sociedade Pena o senhor Não ter tido alguém Que lhe dissesse a mesma coisa Oi, filha! Olha o que o seu Madruga Me deu de presente Que presente o quê? Eu não te dei nada de presente Acontece que estou vendendo Coisas usadas Se gostou, compra Não compro nada Na minha casa Era um lugar para coisas De segunda mão Então onde a senhora dorme? Para que o senhor Está pintando a porta? Para ver quantos idiotas Perguntam isso Com vocês já somos dois Api, como a casa está feia E para que estamos pintando a porta? Ei! Mas bem, quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo Como se pode ser tão besta Em tão pouco tempo É mesmo, o senhor Demorou mais, não é? Talvez, talvez Mas de besta para besta Eu vou te dizer quem é o campeão O senhor Não tente mudar de assunto, Chaves Diga, como você me encontra? Como encontro? Sim, sim Procurando Quero dizer, como pareço de saúde Tenho algo errado na cara Olha, olha Tudo Está querendo dizer que eu sou feio? Não só de cara Mas também de corpo Mas eu Eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio Forte e formal E para o senhor Acho que só está faltando Ser forte e formal Se perguntarem por mim Diga que eu já volto Vou dar uma volta com o professor Girafales Mamãe E se não perguntarem O que que eu digo? Eu mesmo Ah, tá Tá bom O que eu não entendo É por que temos que sair Para poder conversar um pouco Ah, é que o ambiente da vizinhança É horrível Não nos inspira A falar das coisas bonitas Ah, o senhor Não gosta de falar Das coisas bonitas Que existem no mundo Não Eu detesto falar de mim mesmo Quem é? Sou eu, animal Reconheci pelo cheiro Olá, aqui está Trago o flow pra você Sabe de uma coisa, Chavinho? O mundo é pequeno demais Para nós dois juntos Nem que eu fosse uma baleia E muito menos o senhor Que parece um palito Estou falando sério, Chavinho E quero dizer que você e eu Não podemos viver na mesma vizinhança Sendo assim Ou sai você Ou saio eu Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Chavos Está bem Quer que eu chame um táxi? Vai ver, eu vou contar pro meu pai Que você botou o meu cabelo Não seja de fato Que eu não puxei nada Pois eu não tenho medo nenhum Porque eu sou um cavaleiro herói E valente Que já derrotou todos os gigantes Pro seu governo Eu não tenho medo de nada No meu cavalo Eu já cheguei a isso Olha, Chavos Um pouquinho só Não, meu cavalo Eu já empreitei todos os lagrões Que existem por aí Espera um pouquinho E eu não vou ter medo de ninguém Então eu não tenho medo do seu pai Que é mais uma tripa seca Do que uma pessoa Olha, Chavos Você quer me fazer o favor De ir ver que horas são No relógio da Catedral de Londres Fica muito longe Por isso? Quer que eu vá ver a hora Na Catedral de Londres, é isso? São quase onze e meia Não mesmo Se não acredita Vai lá ver Você é o namorado da minha filha? Não, meu coronel Seria honra demais para mim Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para mim Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para ela Ah, ô, Chavos Não se diz o quê? Se diz senhor burro Senhor burro Sabe o quê? Eu queria pedir um favor Outro? Se alguém ouvir isso Vai pensar que eu passo a vida Lhe pedindo favores Ah, e não acaba de mandar Que eu jogasse a vassoura lá fora Não foi? Sim, mas eu não pedi por favor Te mandei a força Agora sim Queria que me fizesse um favor Você faz? Claro, mano Não se preocupe Não se preocupe que não vai lhe dar trabalho nenhum Além disso, qualquer idiota poderia fazer E o que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho... Ah, mas que outro animal? Pra quê? Daquele do Chaves O cachorro que estava com o Chaves Quero dizer que não lhe incomoda a minha presença Ah, incomoda o quê? Se quando o senhor vem Minha mãe até pula de alegria Ai, o que vai pensar o professor Jeff? Ora, dona Florina, não se preocupe Afinal de contas, a senhora não seria a única Eu estou juntando garrafas vazias Porque o dono da venda da esquina Compra garrafas vazias O senhor não tem garrafas vazias pra dar pra mim? Olha, Chaves Pra ganhar estas duas garrafas Tudo o que você tem a fazer É barrer o pátio do cortiço Por duas míseras garrafas? Ele parece pouco Duas garrafas pra barrer o pátio do cortiço E o senhor acha que é muito? Sim, Jinho E deixa tudo bem limpinho, hein? Bom dia Bom dia, senhor barriga Olha, eu não Eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel E desde quando teve? Como? Desde o mês passado Eu não vi nenhum centavo Ainda bem Seu madrugado Tá trabalhando como sapateiro? Não, estou jogando beise Onde você se meteu, sua lambisgoia? Eu estou há duas horas procurando ferro de passar Onde é que está? Vai passar roupa? Não, vamos jogar futebol Está me limpando os sapatos? Sim Se é que não percebeu Aqui está o outro Mas já disse que sou doente Sim, eu já sei Você disse isso ontem É, então Mas eu já mandei chamar o doutor Chapatim O doutor Chapatim? O que tem de mal o doutor Chapatim? O que tem de bom o doutor Chapatim? Sim, sim, eu entendo Pode ser, mas é mais barato Ah, é claro E por quê? Porque já que estou doente Por que não me leva no melhor neto? Diga Se você tem uma bicicleta velha Levaria para consertar uma oficina de luxo? Eu sou grande, vou ser dono de restaurante E não vou deixar ninguém entrar Porque eu vou comer tudo Bom, talvez eu deixe entrar algumas pessoas Não muitas, né? Senão eu vou comer toda a comida E depois o que é que eu como? Está confortável? Mais ou menos E outra coisa Quando eu estiver no meu restaurante Vou botar cadeiras mais cômodas Porque esta não é muito macia Eu deveria ter vergonha do tipo de educação Que a sua filha recebe Bom, eu estou fazendo o possível Para mudá-la de escola Mas não dá Na escola, felizmente Ela tem a zelosa orientação Do professor Girafales Por falar nisso, mamãe O professor Girafales disse Que vem ver você Nossa Eu estou tão desarrumada Eu preciso pelo menos Passar um pente no cabelo Um pente? Precisa de uma moto niveladora Eu tenho cara de cadeira, é? Não, de cadeira não É de outra coisa O que disse? Se prestar bem atenção As cadeiras também tem os pés assim Assim como cabo de vassoura O senhor não tem nenhum apelido? Tenho sim Algumas mulheres me chamam de mamá Não é verdade A dona Florinda chama ele de lombriga esticada Eu disse que vim aqui para lhe dar uma mão no trabalho Ou seja, ajudá-la É muito trabalho para uma mulher sozinha Logo se vê Só que eu ainda não tenho café Bom, de qualquer maneira Dessa vez eu não vim para tomar café Vim para lhe ajudar no trabalho Ah, é mesmo? E por onde eu começo? Ah, por onde quiser Eu vou comer e volto logo Eu estou muito contente com as calças que o senhor me deu Eu? Foi a dona Florinda que me disse Leva as calças que o senhor Madruga deu para você A mamãezinha do Kiko disse isso? Sim Já vi? Você não viu quem roubou minha roupa do varal? Sim, eu vi sim Veja só, aí vem ele Desalha, desalha Essa é a posição Assim, assim Não se mova Assim Não respire Assim Lá vai Lá vai agora, um momento Não se mova Codini Oh, Piquinho Você ainda não sabe A carne de burro não é transparente Ah, bom, depende Se for um burro assim bem magrinho Pode até ficar bem transparente O que faz? Eu não entendo inglês É para aprender uma língua estrangeira Primeiro você tem que estudar a anatomia A anatomia? Olha, papai, a anatomia não é o que estuda as partes do corpo? E a língua não faz parte do corpo? Agora, agora sim Vamos lá, Godinzinho Onde está o Godinzinho? Se cansou de ficar aqui e se mandou E agora, quem vai me pagar o que o Godinzinho ia gastar com a foto que eu ia tirar? Bom, isso eu não sei Mas pode tirar uma foto de mim Vai estourar a câmera Olha, escuta, Kiko Nunca te deram uma boa martelada às segundas de manhã Uma martelada na segunda de manhã? O que é hoje? Segunda e é de manhã Toma Não tem nada para fazer? Eu não, seu Madruga E o senhor? Acho que é muito difícil amar os inimigos Mas amar os idiotas É quase impossível Ai, ai Olha a minha mão Tá vendo o que eu fiz? Eu me cortei com a tesoura Olha só O que o senhor dizia a respeito dos idiotas? Você diz Que um cachorro mordeu Sim Sobe sua palavra Um pouco mais para baixo Quero dizer que dá a sua palavra de homem Não Chaves Não dá a sua palavra de homem Não, eu não sou homem Eu sou menino Dá no mesmo Mas afirma que o que te mordeu foi um cachorro Parecia cachorro Mas não era cachorro Não era um cachorro Então o que era? Cachorra Às vezes eu já disse que não deve cachorrar dos outros E ainda mais dos velhos Como se emenda mesmo, hein? Como é? Olha aqui É melhor não dizer nada Seu Madruga Não diga nada Agora me dei conta Do que esta menina É uma cópia exata do senhor Papai? Cadê? Vai que me insulte desse jeito? Eu já tô indo Para Você não vai da minha cara? Perdão, perdão Mamãe Sara, Sara, cabeça dura Mas se não sarar agora Acaba sarando a qualquer hora Sara, Sara, Sara E agora o que aconteceu? Mamãe Ele me bateu com o tijolo E agora também Vai me negar que bateu no Kiko Não, eu posso explicar Eu tenho... Ah! Ai, que montada nessa vassoura Você fica igualdinha a bruxa do 71 Kiko, por favor Já te disse mil vezes Para não chamar de bruxa A senhorita Clotilde Obrigada Não vê que pode te transformar num sapo? Olha aqui, menina Não é preciso transformar o Kiko num animal Mas agora aparece Você vai bem, jovens Eu vou contar pra minha mãe Eu já vi que você picou com o cachorro Conta pra ela e eu te arrebento Por isso eu digo que não conto nada Porque nós, crianças, devemos estudar muito Para quando crescermos Não ficarmos burros como o seu pai Eu sou o quê? Burro Olha, eu acho que não Não, o senhor não deve beliscar outra vez Porque quem chamou o senhor de burro Fui eu Tá vendo? Chaves, meus parabéns É preciso ter muita coragem Para reconhecer quando se comete um erro Que erro, hein? Tem me chamado de burro Mas isso não foi erro O quê? O senhor se aproveita Porque minha mãe não está Mas quando ela chegar Eu vou contar pra ela Ah, não me diga Olha que medo que eu tenho Veja como eu estou tremendo Olha que medo Viu só como é fácil se bancar o ridículo, seu Madroca? Sim, claro Porque o senhor tem muita experiência O professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros Bom, olha, se você não sabe Eu fui nove anos à escola Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante Que se possa dizer Minha nossa, que brilhante que ele é Mas eu tive nove anos na escola, Chaves E depois do que não aprendi na escola Aprendi pelas ruas A gente nota Quero dizer Que eu fui feito pela experiência E não tem raiva dela? E agora você vai colocar esse cachorro onde o encontrou? Não, não Mamãe, já viu quem está aqui? Eu não quero voltar a ver esse animal Quantas vezes eu vou ter que explicar que eu não quero cachorro Não se preocupe, Dula Florinda Que nunca mais voltarei a pôr os pés aqui nesta vila Eu não compreendo por que quer ir embora Quando o Kiko lhe disse que eu estava aqui A senhora disse que não quero voltar a ver nunca mais esse animal Minha mãe falava que outro animal Estude muito, Chaves Com muito estudo pode chegar a ser alguém Você também, você também, filhinha Mas com muito estudo Você nem com muito estudo O meu gato não tem necessidade de comer porcarias Porque todos os dias come carne de primeira Ah, Chaves Não se lembra que outro dia eu vi a senhora no açougue Perguntando onde é que estava o meio quilo de bofe É que quando perguntei pelo meio quilo de bofe É porque queria saber onde estava você Pois agora, quando quiser saber onde a senhora está Eu vou perguntar ao açougueiro Quanto é que custa os pés de galinha? Quatro, cinco e... Ah, ai Mas era só o que me faltava Olha só As coisas que eu acabei de comprar E agora, Ander? Sai daqui, sai Vai Não está faltando nada É bom verificar, mas eu acho que não Feijão, banana nanica Chamou a nanica Quem? Ah, Chaves Brinha Bom dia Bom dia Pernas de frango O que foi? Ai, mas como é que foi? Você me assustou A senhora nunca se olhou no espelho? Aconteceu alguma coisa, dona Cloutilde? A mim, por quê? Bom, não sei, mas eu não gostei nada da sua cara Pois então empatamos Porque a senhora me parece horrível O que está fazendo? Mamãe, estou tomando refrescos Refrescos? Sim, sim, sim Eu que fiz Só podia ser o Chaves mesmo Sabe quantos micróbios tem aqui? Fora, Chiquinha? Eu não sou nenhum micróbio! Cala a boca! É sério, tesouro? Sabe quantas porcarias tem aqui? Fora, senhora? Porque a senhora me parece horrível Eu falei da expressão Mas é claro Ainda não inventaram uma expressão Capaz de melhorar certas, cara A senhora já se olhou no espelho? Claro Eu olho todos os dias Mas o que está? Olha, Chavinho, me diz uma coisa Quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como conseguiu ficar tão burro em tão pouco tempo O senhor demorou mais? A senhora já se olhou no espelho? Claro Claro Eu olho todos os dias Masoquista? 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 Papaizinho? O senhor é masoquista? Então, Chavis, mas você tem que me ajudar pra que roupa velha não me leve Chapéus, roupas velhas, carrafa, jornal velho, paga o bem Pau bai Mas o que foi errado? Será que eu sou tão feio pra assustar alguém? Kiko, vamos jogar futebol? Primeiro se cumprimenta, né? Bom dia, Kiko Vamos jogar futebol? Não, eu não Professor Girafales Será que não tá vendo? Só se eu estivesse cego pra não ver o semelhante coisa O que o Kiko quis dizer É que você deve me dizer Bom dia, criatura Bom dia, criatura A senhora não sabe ao que se expõe Se ousar tocar em um só pelo do satanás Eu... De quem? Do satanás Assim se chama o meu cachorrinho Bem, dizem que todas as coisas se parecem com os donos Que direito joga as minhas calças no chão? Com o direito de que elas estavam no meu varal Esta corda eu que coloquei Mas quem pagou fui eu E esta corda foi comprada pela bruxa do 71? Como disse, seu Madruga? É preciso que eu lembre diariamente que não sou uma bruxa É lógico que não sou uma bruxa do 71? Basta me lembrar a cada sete... Quem bateu a porta fui eu O senhor? Sim Mas não, professor, se enganou A dona Florinda mora no 14 Meu senhor Eu jamais me enganaria Somente uma vez eu me enganei É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado Muita treta Muita treta Coração que tá tinta? Sim O que se apaixonou pelo professor giravale? Não, agora eu vou falar cheio, tá? Tem... Língua de vitela? Sim É muito que fala tão esquisito Bom dia O que tem de bom? Eu... Eu sou o novo carteiro E que culpa que eu tenho? Eu me chamo Jaiminho E daí, tem carta pra mim? Não sei A senhora ainda não me disse como se chama? Me chamo Florinda Florinda Corfuera Vidalpango Viúva de Matalascaíno Bota na cabeça que estilo não é barra E aí, Marquinhos? Língua de vitela? Sim É por isso que fala tão esquisito Não, 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 não Sim, sim Eu vou falar sério agora Ah, sim Tem pé de porco? Sim É por isso que anda gozado E aí, DJ Kelsa Ei, tem carta pra mim ou não? Procure Ai, eu tive um dia terrível Terrível Escute aqui Acaba de pedir que eu procure Se tem carta pra mim? Sim Me faz esse favorzinho Faz E aproveita pra pegar as outras cartas E entregar nas casas Quero saber o que disse aquela velha Vai devolver o meu violão ou não? A quem o senhor se refere quando diz aquela velha? A minha viola A minha viola Que é uma viola muito velha Um violão muito vulgar Claro É que todas as coisas se parecem com seus donos Por prósito, essa vassoura é sua, não é? Chaves, não seja grosseiro E por quê? Como por quê? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo Bom, na verdade a vassoura é um pouco mais macia Não, 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 sim, sim Eu vou falar sério agora Ah, sim Tem pé de porco? Sim É por isso que anda gozado Tá, 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 já vou pedir já Tem banha, hein? Não A gente anda Isso só a quantidade de ruas que tem que percorrer? Bom, mas se vai percorrer tantas ruas É melhor ser de bicicleta Eu nunca consegui andar de bicicleta Ux, ai, ai Então, se não vai usar a bicicleta, pra que que a carrega? Ah, é que se eu disser lá que não sei andar de bicicleta, vão me tirar do trabalho Tem banha, hein? Não, a gente não anda Olha, por que que a senhora não vai comer no restaurante da esquina? Não, aqui é bem mais divertido E tá bem, o que que eu lhe sinto? A senhora não me serve nem como bachora Então, achou a sua correspondência? Não, eu nem sequer procurei Tem um montão de cartas E eu tenho muito mais do que fazer do que ficar aí procurando É, cuidado Seu maluco, olha só Você não tem olhos, né? Se eu tenho olhos, por quê? Porque você tropeçou Mas eu não tropecei com os olhos, eu tropecei com esse negócio São tortas? Não São tortas de queijo O quê? O que houve? O Chaves matou meu gato Foi sem querer, querendo E foi sem querer, querendo Foi todo duradinho Ele deixou o gato sair na rua Ele deixou o gato sair na rua Ele deixou o gato 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 Eu não vi, eu falei Eu falei, eu... Descutindo desse jeito, vamos ficar aqui até o escurecer Ao contrário Da discussão, nasce a luz Vamos começar com os alimentos Sim, que vai ter de comida Kiko Sim, professor Diga um alimento que contenha fósforo Os risqueiros Os acendedores Caixa de fósforo Já não deu Os peixes têm fósforos Os pe... Eu não entendo Mas o que não entende? De que é que adianta os peixes terem fósforos Se não podem acender e vai ajudar? Ótima essa Não pode escurecer Porque da discussão O senhor dizia, professor Girafales Eu estava pensando Que milagre Essa é a educação que te deram em casa, é? Não Essa eu aprendi na escola Ah, ainda bem Rapaziada Lembrando vocês aí, né Pra passar lá no meu canal secundário Que eu falei lá no comecinho do vídeo Vou estar aparecendo lá Mostrando meu rosto Fazendo vlogs E não custa lembrar, né Não custa lembrar Se você comentar linguiça No último vídeo que tiver postado Lá no meu canal secundário No próximo vídeo que eu postar Eu vou selecionar Aleatoriamente Três das melhores lingui... Três das melhores linguiças Pra aparecer No começo do próximo vídeo Que eu fizer Já imaginou A sua linguiça No começo do meu vídeo Olha só Que legal Olha só que bacana Bom, é isso aí, mano Bora voltar pro vídeo Não te dou outra Porque Eu tô de saída Escute aqui Está bem Está bem, senhor Barriga Já sei que veio cobrar O dinheiro do aluguel Exatamente Bom, eu estava aqui A sua espera Ah, estava esperando Por favor Pois é, senhor Barriga Pra dizer que Lamentavelmente Não tenho nenhum tostão O senhor sabe Que para qualquer negócio Desse tipo É preciso ter licença Pois eu não sabia E basicamente Eu só agora soube Por quê? Ah, por quê? Porque todo mundo Deve pagar impostos Olha, meu caro sargento O senhor vai me desculpar Mas eu sou um cidadão consciente Como cidadão consciente Pago todos os meus impostos Ah, então paga todos Todos os seus impostos Olha, eu sou um cidadão consciente Não sou anáxia O que aconteceu com o termômetro? Não fui eu, hein Mas é claro que não Mas alguém deve ter encontrado Não é chave Pois sim E você não pensa Em fazer nada a respeito Pois não Acabou Não sou um cidadão consciente Não sou um cidadão consciente Não sou um cidadão consciente Não sou um cidadão consciente